Olá galerinha, aqui agora é a fase do laranja Essa é a terceira fase galerinha, a Sara está na terceira Já vai deixando o seu like Kids Deixa seu like kids, se inscreva no canal Sarinha Kids Games Seu novo canal de Roblox Vamos lá Sarinha, vamos lá Eu já peguei três desses negocinhos Os fusíveis, agora é os fusíveis E nós temos agora, além do blue, além do green Nós temos o qual, que cor que é ele? O laranja e o purple O laranja e o purple? Ó, a Dani Quem não sabe, é roxo inglês Roxo inglês, olha só, só tem a Sarinha e a Dani Você viu, a Dani você viu e a Sarinha Kids Games Eu vi ela Vamos lá filhinho, vamos lá Eu vi ela Ela subiu, colocou os fusíveis Olha só Ela colocou só um Só colocou um, são 14 fusíveis, né filha? Tá muito longe Tá muito longe Olha o blue O blue, o blue não tem problema Porque ele só enxerga Então ele não tá te vendo na caixa Vamos lá filhinho, onde é que você vai agora? Olha a Dani Olha ela aí Seis duas As duas As encaixotadas As encaixotadas Isso Dani, você já pegou seis, agora fica pouquinho Dani, já pegou seis Quem é? Quem é? Sai da porta filhinha, sai da porta Se ele aparecer aí ele te pega Oh não Oh não, 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 não É aquele bicho É o bicho, ó O laranja O laranja Eu nem consigo E a Sarinha vai esconder A Sarinha vai esconder Tá esperando o laranja passar Tá esperando o laranja passar Olha aí Eu tava esperando o blue passar O blue passar E o verde Mas o laranja, ele não mostra um caminho que ele passa? É, eu tenho que mostrar o caminho, mas é que o caminho não dá meio pra mostrar, né? Porque você tá o quê? Você tá escondida dentro do armário Ele tá passando bem aqui perto Vamos lá Essa é a terceira fase, galerinha Não esqueça de deixar o seu Like Kids Like Kids no canal, galerinha Sarinha da cometa, fazer o sinal da cruz aqui, galerinha Vamos lá, sai desse armário Vamos lá Armário? Sai desse armário Mostra que você tem força Ele está na frente Será? Esse que faz esse barulho É o blue, não é? É blue Esse é o blue É o blue ice Olha só A Dani, você viu, tá contando com você, sabe? E você tá contando com ela Ela só colocou mais três Abriu a porta Ela colocou mais dois por causa que já tinha três Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Fiz até um cálculo aqui Sara só tá dando a caixa Ela tá com medo de tirar a cara pra fora da caixa Aqui, ó E eu ainda tenho minha maquiagem Ainda tem minha maquiagem? Será que tem alguma coisa? Deixa eu ver se é o bom rei Ah, é o bom rei Deixa eu lá consertar a maquiagem Ah, vai Aham Sarinha, quem não viu aí, ó Sarinha tirou onda Sarinha tirou onda e fez a maquiagem Vou mostrar pra vocês aí Sarinha fazendo maquiagem Olha aí Quando isso eu vou fazer minha maquiagem Vai fazer... Não, a Sarinha tá fazendo maquiagem É o fim do jogo do Blue Pra ser um blush Ah, é isso que é de autoestima Sarinha fez maquiagem Tirou onda, Sarinha Será que ela vai tirar onda agora também? Se for, vão deixar Se for, vão deixar Por causa que aqui tem pra frente Ai, meu Deus Eu tô com medo 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 Meu Deus Olha o fusível Ai, eu tô vendo Eu tô vendo daqui Em cara Vamos lá Vamos lá Tem um fusível, galerinha Bem pertinho Vocês estão vendo aí Dois Dois Pega esse fusível Se eu tô dando daqui Vai, pega Tô pertinho Ali, ó Onde que eu faço Minha maquiagem Bem bonita Ah, Dani Oh, não Foi encontrada E só tem a Sarinha Kit Game Galerinha Agora eu vou morrer O mais sábio do você Não vai Você vai vir até o final Sozinha Olha a força Da Sarinha Ela colocou um Antes de morrer Ela colocou um Antes de morrer E só a Sarinha Coitadinha Da titia Coitadinha Da titia Olha a Sarinha Ela tá Oh, não Batatas Me mordam Será? Batata morde? Batata morde, será? Acho que sim Ó, Sarinha vai colocar O que é? Falta o vermelho Falta quatro E só tem você, filha Não, aqui Ah, tem Um ali Falta o roxo Falta o vermelho Falta algumas cores Aí É só você Que tá no jogo Agora Só a Sarinha Kit Game Que sobreviveu Ah, mas medrosa Gente, vocês viram Ali que bugou? O laranja apareceu Eu vi Deu um bug Mas a Sarinha Não é medrosa Ela é esperta Porque ela pega Você pega, filhinha Você pega os fusíveis Ali a linha Ali a linha, gente A linha dá pra mostrar Agora dá pra mostrar Galerinha Aquela linha lá Passa o laranja Então é muito O purple Vocês estão Escutando isso? É o purple É o purple? Vamos lá Gente, dá pra mostrar ele Mas só que ele É só roxo Dentro da caixa Ela tá com medo De mostrar a carinha Sarinha tá com medo Minha maquiagem Tá bem linda É, deve estar bem suada Dentro dessa caixa, né? Já borrou tudo Ih Cuidado, cuidado Isso aí Corre dele Corre dele Corre dele Achou uma toca Achou uma toca Achou Mas ele já saiu Deixa eu botar Nessa região Vai que ele vem Atrás de mim Sarinha tá espiritando Isso é uma mina? Eu tô na mina Escavando tudo Tá chegando perto Só espetar Ah não Muito esperta, Sarinha Alphard Me escondeu na hora certa Alphard Vou dar até um coraçãozinho agora Sarinha me escondeu na hora certa Gente, tá muito tenso isso aqui Eu tô suando Ai Ele já passou Eu já tô É bom É você e você Mas eu tô escutando ele É você e mais ninguém Não tem ninguém, pai É, se eu consigo sair daqui Não tem ajuda Sarinha não tem ajuda Vai ter que sair Vai ter que procurar Vai ter que ir na Na barra brasileira Né, filhinho? Subir com a caixa Pra garantir Subir em escada Com a caixa Gente Gente Subir em escada Com a caixa Vai, filhinho Vai, encara Encara seus medos Encara seus medos Vamos lá, galerinha Fortaleça o canal Sarinha Sai, sai da linha Sai da linha Cuidado Eu tô meio frusta, gente Quase, galerinha Sarinha até engasgou Meu Deus É que eu tô um pouquinho rouca hoje Mas ela foi longe E nós Olha, gente Ele vai passar aqui, ó Olha a câmera Olha ele passando correndo Olha Eu morri dele Na face da pilha Todos os dias Nós vamos ficando por aqui Nós vamos de novo Sarinha foi longe Quase, quase Aqui você tá falando Onde que eu cheguei Na 3 Na 3 Na próxima Nós vamos ganhar E o pai promete A gente vai tentar Chegar na quarta E a quarta é a última Mas a quinta É só um trailer Que vai passar Que não é completo Isso aí, galerinha Nós vamos ficando por aqui Deixa aquele like Fortaleça o canal Sarinha Kids Game Nós vamos ficando por aqui Até a próxima, galerinha Tchau, galerinha Tchau O Blue também tá dando O Blue também tá dando Tchau Tchau Tchau